Para gravar, vamos continuar nossa aula de equação de Bernoulli. A gente está aqui continuando a aula. No primeiro momento da aula, eu falei sobre um monte de coisa. Eu falei sobre energia. Eu estou lembrando vocês os conteúdos de energia que nós temos que saber para poder falar de equação de Bernoulli. Os conteúdos de energia estão aqui. Então, só para lembrar, a energia potencial, MGH, energia cinética, MV ao quadrado sobre 2. Essas a gente conhece bem. Então, a energia de pressão. Olha uma palavra bonita aqui. Piesométrica. Lembra do tubo piesométrico? Medidor de pressão. Então, é uma palavra bonita. Pressão. A energia de pressão ou também chamada de energia piesométrica. Deixa eu destacar essa palavra aqui. Energia piesométrica. Então, a gente tem três tipos de energia. A energia cinética, a energia piezométrica e a energia potencial gravitacional. A energia potencial. A energia potencial. Então, são as três palavrinhas. Energia, três energias. Energia potencial. Energia cinética. E energia piezométrica. Essas são as formulazinhas. E, claro, né, gente? Energia mecânica total. A energia mecânica total. A energia mecânica total. De forma nenhuma. A energia mecânica total, né, gente? É a soma de todas elas, né? É a soma de todas elas. No caso, o que vai ser a energia total do fluido, gente? Tem um fluido escorrendo no tubo. Aí, você olha ali para uma seção dele, do tubo. Tem um fluido ali. Tem uma massa de fluido ali. Aquela massa possui energia? Possui. Qual é a energia total daquela massa? A energia total. A gente não coloca índice, não coloca nada. Quando tem ezinha assim, é a energia total. A energia total é a soma, né, gente? Da energia. A energia total é a soma, né, gente? A energia total é a soma. A energia potencial, a energia EP, mais a energia cinética, mais a energia de pressão. Isso daqui é a energia total do fluido, entendeu? Vamos lá, recapitulando. Um fluido possui três tipos de energia, de forma simples, né? Potencial, a energia total é a soma da energia potencial com a energia cinética com a energia de pressão. É isso. Então, olhando aqui as formulazinhas, né? Então, olhando aqui, jogando todas as formulazinhas que tem aqui dentro da energia, a gente vai ter a fórmula aqui da energia total. A fórmula da energia total é soma da energia potencial MGH, né? Lembra do MGH? Coloquei z aqui, né, gente? Por causa do nosso desenho. Porque, em geral, vai ser z lá nas alturas dos livros, né? Em geral, é z. Z é a altura do fluido, né? É a cota. Então, MGH, energia potencial. MV ao quadrado sobre 2 é a energia cinética. E PV é a energia de pressão. Quando eu somo essas três, eu tenho o quê? Energia total. Tá joia, gente? Entendeu aí? Terminou esse slide. Vamos passar para o próximo. Mas antes de passar para o próximo, quero saber. Posso passar para o próximo? Você está entendendo aí o que está rolando, gente? Não é sem... Sim, professor. Está tranquilo. Está tranquilinho, né? Então, bora lá. Então, agora sim. Vamos recapitular. Já que eu estou falando de uma equação de balanço de energia sem perda, que é a equação de Bernoulli, a equação de Bernoulli é uma equação de balanço de energia desconsiderando perda. Então, já que a gente vai falar de equação de balanço de energia, né? Que a energia em A é igual à energia em P. A energia em A é igual à energia em B. Então, agora que a gente já sabe como é que calcula uma energia em A, como é que a gente calcula a energia total no ponto A, né? Aquela soma daquelas três energias. Então, a gente vai poder encontrar aqui a equação de Bernoulli. Então, por isso eu vou evoluir aqui para o slide 3. Então, agora sim, vamos falar sobre equação de Bernoulli, que é a estrelinha da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre equação de Bernoulli. Então, gente, as hipóteses simplificadoras no estudo da equação de Bernoulli, eu meio que já falei para vocês. Portanto, eu vou só ler. Lembra quando eu falei sobre energia? Estava falando sobre equação de balanço. Eu falei, olha, poderia haver perdas no escoamento de um fluido, por causa disso, 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 daquilo. Aí ele vai falar, e agora? As hipóteses simplificadoras, resumindo, vai ser, não há perda de forma nenhuma, mas tem outras coisas que são importantes. Tem duas coisas a mais que são importantes. Eu vou ler aqui para vocês. A gente fala de equação de Bernoulli, gente, e a gente usa a equação de Bernoulli mesmo, que é uma equação que está igualando energia, sem perda. A gente fala dessa equação de Bernoulli com essas hipóteses. Essas hipóteses aí têm que ser satisfeitas. Então, não é qualquer fluido na vida real que você vai falar, você vai chegar usando a equação de Bernoulli, entendeu? Porque lá na vida real tem perdas, sempre tem perdas. Às vezes as perdas são desprezíveis, é verdade. E aí você pode falar que a equação de Bernoulli, lá na vida real, descreve bem o seu problema. Mas uma casa, por exemplo, do primeiro para o segundo andar já tem perda. O escoamento através de tubo, se for tubo de PVC, se for tubo de ferro, tubo de cimento, esse escanamento de cimento que tem para passar água ali na estrada, sempre tem perda de energia por atrito, sempre. A gente vai estudar perda de energia na próxima matéria, lá na frente, aqui umas três, quatro aulas. Então perda de energia é uma matéria que a gente vai estudar, vocês vão ver que tem perdas. Perda de carga de pressão. É o que a gente vai falar aí daqui a pouquinho. Mas hoje não, hoje é a equação de Bernoulli, então é sem perdas. Olha as hipóteses simplificadoras. A gente fala de equação de Bernoulli no regime permanente, claro, para que as propriedades do fluido sejam constantes e sejam descritas pela equação, afinal, a gente não está falando de máquinas. Ai, professor, o que é isso? Máquinas. Máquinas. O que é máquinas, professor? Tem dois tipos de máquina quando você está falando de fluido, tá? Tem máquina que adiciona energia e tem máquina que retira energia. Máquina que adiciona energia no fluido e máquina que retira energia. O que você acha? Como é que você acha que é o nome, gente, dessas máquinas? A bomba adiciona e a turbina retira? Perfeitamente, aparecido. Olha aí, a bomba adiciona energia no fluido, a bomba, né, a bomba joga água lá no Rio de Janeiro. Nossa, Rio de Janeiro é punk. Por aí, lá 11 anos, né? Aí, tipo assim, direto, putz, direto, isso acontecia em dia errado, né? Faltava água lá em casa. Eu ficava puto, cara. Tipo assim, meu irmão viajou, eu morava lá no Rio, meu irmão saiu daqui de Goiânia, foi lá me visitar. Aí, no dia que ele apareceu lá, faltou água. Eu falei assim, desgrama. Por que que faltava água? Aí, a galera reclamava. Aí, eu desci a rua, indo lá pra casa da minha namorada, lá no fim da rua. Todas as casas tinham bomba de água, que roubava água da rua. Todas as casas. Todas as casas tinham uma bomba de água, e os caras furavam o chão, pegavam o encanamento, furavam o encanamento da... que é tipo sedai. Aqui, como é que chama? Lá é sedai, o nome da empresa de água, né? Aqui é saneado. Tipo, o cara fura o encanamento, tá lá, passando no meio da rua lá, traz um cano, puxa lá pro quintal da casa lá, e tem aquela puta bomba lá, pegando a água de graça, né? É a água que a pessoa não paga, porque tá vindo... não passa pelo registro, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo tem essa bomba. Aí, falta água na casa da galera. A galera não sabe falar por quê. Aí, fica com raiva, fica reclamando. Mas, todo mundo usando a bomba lá, fazendo a corrupção, né? É, galera. Mas, assim, eu já vi direto o povo reclamando do Rio de Janeiro que direto falta água em tudo quanto é bairro. Só que ele não fala o motivo. Tem algum motivo específico? Oi? Eu tô te falando. Eles falam que... Eles nunca falam o motivo. Não. Eu vivia lá, assim, eu... Eu não tenho como provar isso que eu tô falando, mas eu desconfio, porque as casas tudo tem bomba. Pô, a casa da avó da minha namorada lá era bomba. Falava lá, olha... Enchia a piscina, a piscina enchia com a água da rua. Eles falavam... Lá, eles... Você conhece Carioca? Fala pro Carioca assim, A sua casa tem água da rua? Tipo, o negócio de água da rua é um negócio comum, sabe, Jéssica? Água da rua. Água da rua é água que eles não pagam. Porque tem uma bomba lá puxando lá do encanamento da rua, sabe? Da CEDAI lá. É água que não paga. Água da rua. Enfim, então a bomba, né, gente? Voltando pro assunto aí. A bomba é uma máquina que injeta energia. E a turbina remove a energia do fluido, né? Então, isso quando a gente vai estudando a equação de balanço de energia real, o primeiro acréscimo na equação de Bernoulli vai ser incluir máquina, né? Porque aí a máquina vai ser um termo que vai incluir energia ou retirar energia. Mas a gente não tá trabalhando com máquina na equação de Bernoulli porque é uma situação ideal. Não tem mudança de energia. A energia se conserva. Então, não tem máquina, tá? A segunda hipótese simplificadora de não tá trabalhando com máquina aí. E a gente vai trabalhar máquina. Máquina é matéria de prova. Da próxima, né? Máquinas é matéria de prova. Sem perda por atrito. Descoamento. Já falei muito disso. Não tem perda por atrito. Propriedades uniformes nas sessões. Vocês entendem esse propriedades uniformes nas sessões? Propriedades uniformes nas sessões é o seguinte. Digamos que isso aqui seja um tubo onde tá escorrendo fluido. O que significa esse propriedades uniformes das sessões aqui? O que significa esse propriedades uniformes das sessões? Significa o seguinte. Gente, na vida real, a velocidade do fluido aqui nessa superfície aqui embaixo não tem que ser necessariamente igual à velocidade do fluido na superfície aqui em cima. Na verdade, a velocidade do fluido em qualquer ponto aqui dessa sessão pode ser diferente, né? Pode ser diferente. Mas, pra trabalhar com a equação de Bernoulli, a gente vai considerar a velocidade em todos os pontos da sessão iguais. e não só a velocidade, mas a viscosidade, a pressão. A pressão em cada sessão ela é constante. De tal forma, se você sabe a pressão aqui nesse ponto, num ponto aqui embaixo, você sabe a pressão no ponto lá em cima também. Porque a gente tá considerando propriedade uniformes das sessões, entendeu? É uma consideração, é uma hipótese simplificadora pra gente poder falar em termos de, por exemplo, velocidade média. Velocidade média constante, né? E aí a equação fica exata, a equação de Bernoulli é uma equação exata dentro dessa condição aí. Em comparação com a vida real, ela não é tão boa, né? Porque na vida real, evidentemente, que a velocidade varia de ponto pra ponto. Deve ser muito difícil você conseguir um escoamento com a velocidade constante experimentalmente falando, né? Deve ser muito difícil você conseguir isso. Olha, o fluido é incompressível, né? Também é uma hipótese aí. O fluido é incompressível, né? Tipo, a gente tá trabalhando com água, né? Tá, gente? Vamos resumir isso aí. Fluido incompressível. O fluido é considerado incompressível pra gente trabalhar com a equação de Bernoulli. E aqui, lembra? Fluido incompressível eu ensinei pra vocês na primeira aula. É fluido que, sob pressão, a densidade não muda. Então, a densidade não muda. Isso é constante. Lembra da nossa equação de continuidade pro fluido incompressível? Essa aqui, A1V1 igual a 2V2. Essa equação da continuidade para fluido incompressível ela é sempre válida. Raramente, gente, vocês vão resolver um exercício de equação de Bernoulli que não usa essa equação da continuidade aí. Raramente. Ele é tipo um puxadinho da equação de Bernoulli, sabe? Tá trabalhando com a equação de Bernoulli, meu filho? Então, você vai trabalhar com a equação de continuidade junto. Porque relaciona V1 com V2. A velocidade numa seção e a velocidade na outra seção. Isso aí também é usado. Sempre junto com a equação de Bernoulli. Tá? Sempre. Não há troca de calor. Isso aqui eu já tinha falado antes. Então, tá aí. Então, essas aqui são as hipóteses simplificadoras da equação de Bernoulli. Considerando que isso aqui tudo é verdade, né? A mais importante aqui é que o fluido é incompressível e vale a equação da continuidade, né? Para fluidos incompressíveis. Vamos deduzir aqui a equação de Bernoulli. Então, nessa figura aqui, gente, é uma deduçãozinha aqui rápida. É coisa boba, tá? Nessa figura aqui, tá? Nessa figura aqui. Deixa eu ver se eu copiei a dedução. Não. Então, é melhor eu mostrar para vocês a dedução, né? Não sei se vocês gostam de ver a dedução. Não, eu vou tentar justificar aqui. Se alguém quiser que eu mostre a dedução, aí eu vou ter que demonstrar, né? Eu vou justificar para vocês aquela fórmula que está ali naquele outro slide, mas primeiro vamos estudar isso aqui. Se vocês conseguirem entender, a gente morre aqui. A gente faz isso aqui e morreu aqui. A gente já vai aprender a equação de Bernoulli tranquila. Se vocês quiserem saber mais, eu conto. Eu detalho. Faço os detalhes. Então, vamos lá. Olha essa figura. Essa figura aqui está mostrando um tubo de corrente. É um tubo por onde vai escorrer um fluido. E aí tem duas seções. Tem um recorte aqui com duas seções desse fluido, né? Essa primeira seção, a seção 1, tá? E essa segunda seção, a seção 2. A seção 2. Então, tem duas seções sendo mostradas aqui. A seção 1 e a seção 2. Essa parte desenhada, rachurada aí, tá? Essa parte rachurada aí, essa parte rachurada aí, essa parte rachurada aqui, gente, é uma massa de fluido. Qual é o valor dessa massa que está aqui? DM1. Essa aqui é a massa 1. Qual é a massa de fluido que está aqui passando pela segunda seção num certo intervalo muito pequeno de tempo? é essa massa DM2. Essa massa 1 aqui, ela está escoando nesse ponto com uma velocidade. Qual velocidade? V1. E esse ponto central aqui, ele está a uma certa altura. Qual a altura? Z1. Essas são as coisas que a gente tem que saber. Não é verdade, gente? Não tem três tipos de energia? Energia potencial está associada com a altura. Então, você tem que saber a altura. Energia cinética está associada com velocidade. Você tem que saber a velocidade. energia piezométrica está associada com o quê? Pressão. Então, você tem que saber também a pressão que eu não falei. O fluido está escorrendo aqui através dessa seção com uma pressão P1. Essas são as três coisinhas que você tem que saber. Altura, velocidade e pressão para você poder fazer o quê? Cálculo de energia. Altura, velocidade e pressão. Se você sabe isso, então você consegue escrever a energia desse fluido aqui. nessa seção aqui você consegue escrever essa energia. Quanto que vai valer a energia? Está aqui, essa expressão. A energia 1, a energia 1, a energia dessa massa de fluido é simplesmente energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, MgZ1. A altura é Z1 dessa primeira massa. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A velocidade, isso aqui é energia cinética. e V1 é a velocidade do fluido quando está passando a primeira seção. Energia de pressão aqui, P vezes volume, pressão vezes volume. A pressão aqui é a pressão 1 e esse volume aqui é o volume dessa primeira seção aqui, é o volume dessa massa que está na primeira seção. Está ok, gente? Então, isso aqui é energia. Eu não inventei essa fórmula. Essa fórmula é a fórmula da energia total, energia mecânica. Essa aqui é a energia mecânica potencial mais cinética mais energia de pressão dessa primeira partezinha aqui. Bom, a fórmula da energia dessa segunda parte é a mesma, né? Só muda o quê? A altura desse segundo fluido aqui agora é Z2. A velocidade desse segundo fluido nessa segunda seção é V2. E nessa segunda seção a gente está assumindo que a pressão é P2. Então, no fundo, só vai mudar de 1 para 2 aqui a equaçãozinha. Então, a energia 2 é essa. Pronto. A equação de Bernoulli é simplesmente igualar essa equação com essa equação aqui. Vamos lá para o próximo. Entendeu, gente? O que eu estou falando? Igualando essas duas energias, essas duas formas de energias mecânicas, energia total, a equação de Bernoulli é dizer que a equação do escoamento aqui na seção 1 é igual à energia do escoamento ali na seção 2. A energia em 1 é igual à energia em 2. Por quê? É uma equação de balanço sem perda. Não está tendo perda, então a energia em 1 é igual à energia em 2. A energia do fluido aqui no escoamento em 1 é igual à energia do escoamento em 2 repetindo mil vezes. Vamos lá para o slide 4. Portanto, né, gente? Basta igualar essas duas formulazinhas ali em cima. Basta igualar essas duas expressões. Energia 1 igual à energia 2. Onde a energia 1 vale essa expressão e a energia 2 vale essa expressão aqui. Aí, gente, tem umas demonstrações. É uma transformação boa. Tipo assim, você divide por γ, uma das equações. Ela divide por ρ, divide pela gravidade. Você divide pela gravidade as equações todas, aí você transforma. Se você pega isso aqui e iguala isso aqui, escreve esse volume aqui em termos dessa densidade, é uma demonstraçãozinha. Se vocês quiserem, eu faço, mas eu vou falar para vocês só a resposta. Se eu pego essa fórmula de energia aqui e igualo a essa expressão de energia, eu chego nessa equação aqui. Que equação que é essa? Z1. Mesmo Z1 que estava aqui na energia cinética, na energia potencial gravitacional. Mais V1 ao quadrado sobre 2G. Então, esse V1 ao quadrado aqui vai ficar dividido por 2G. Percebe que eu dividi por G, aqui tinha um G, cortou. Ficou sem. Então, está aqui. V1 ao quadrado sobre 2G, mais essa pressão 1 aqui fica dividida pelo gama, pelo peso específico do fluido. Então, essa grandeza aqui, Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais P1 sobre gama, na seção 1, é igual Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 sobre gama, na seção 2. essa aqui é a equação de Bernoulli. Essa aqui é a famosa equação de Bernoulli. Ela chama equação de Bernoulli para escoamentos permanentes ideais. Quer dizer, não tem perdas. Essa aqui, está dentro desse quadradinho aqui, essa aí é a equação de Bernoulli. Não é outra equação. Essa aí é a equação de Bernoulli. Tá bom, meus queridos? Essa aqui é a equação de Bernoulli. Vocês entenderam de onde ela saiu? essa equação sai quando eu igualo energia 1 com energia 2, onde a energia 1 tem essa expressão aqui, e a energia 2 tem essa outra expressão aqui. Quando eu igualo essas duas coisas, eu chego nessa fórmula. Essa aí é a equação de Bernoulli. Se vocês quiserem, eu demonstro, mas eu não coloquei a demonstração aí porque seria um monte de formulazinha. Nem todo mundo está apto, nem gosta dessas coisas. Enfim, mas essa aqui é a equação de Bernoulli. Vamos dar uma olhada nela. Essa equação de Bernoulli aqui, para deduzir essa fórmula, a gente já dividiu na verdade energia por peso. A gente dividiu essa energia aqui por dm1 vezes g. Aí, volume dividido pelo massa vai dar inverso de gravidade, inverso de densidade. Aí, quando eu dividir pela gravidade, densidade vezes gravidade vai ver esse gama, por exemplo, aqui embaixo das pressões. Aí, a velocidade ao quadrado fica com g aqui embaixo. E essa massa vezes gravidade vezes z1 vezes altura fica sem nada aqui. Essa equação aqui, ela sai de dentro de uma equação onde está sendo igualada duas energias. Mas, no final, do jeito que ela ficou escrita aí, ela não é uma equação para igualdade de energia. Z1 é o quê, gente? Altura. Z1 é uma altura, não é verdade? Z1 é uma altura. Se você fizer análise dimensional, V1 ao quadrado sobre 2 também é uma altura. P1 sobre gama também é uma altura. A gente vai ter que interpretar essas alturas aí. A gente vai interpretar elas. Primeiro aqui, só mostrando aqui. Está claro que essa aqui é a equação de Bernoulli? Essa aqui é a equação de Bernoulli, não é outra. Essa aí que é a equação de Bernoulli. Essa aí que a gente tem que aprender a usar para fazer exercício à velha. É uma equação muito importante na vida real do engenheiro. Equação de Bernoulli. Perfeito. A Vitória estava fazendo uma pergunta boa aqui. Ela falou que já estudou em outra disciplina, deve ter sido hidráulica, a equação de Bernoulli considerando as perdas, ou seja, a equação de balanço de energia, considerando perdas. A gente vai estudar nesse curso também. Esse curso aqui é onde você é introduzido a essa matéria. Ela está perguntando assim, em quais situações consideramos o sistema como ideal? Olha, velocidades baixas, velocidades baixas tem muita perda por atrito, velocidade baixas tem muita perda por atrito. Se o seu tubo onde está vindo escoamento lá está a Vitória. Ele é um tubo novo do material, aí tem uma... Está até aqui a tabela dos materiais onde tem pouca perda. Deixa eu lembrar aqui. Cimento amianto, cimento amianto tem pouca perda por atrito com a rugosidade do tubo. Eu tenho umas listas aqui e isso vai ser do passado para vocês e em tempo vocês vão saber. tem uma série de condições onde você pode considerar o escoamento como ideal. Eu já falei alguns. Por exemplo, se você mantém a temperatura controlada ao longo do tubo com o tempo, se a água não muda a temperatura não tem perda de energia por perda de calor. Está certo? Não tem perda de energia por calor se você mantém a temperatura constante. Está vendo que você vai produzir isso mais em laboratório porque na vida real é difícil você satisfazer essas condições. Novamente, a gente estuda a equação de Bernoulli onde é tudo ideal não tem perda. Por quê? Porque é um primeiro modelo para a gente entender a relação entre as variáveis. Está bom, Vitória? Então, na vida real é encanamento de casa, de prédio tem perda sempre. Tem perda sempre. Distâncias pequenas, distância pequena. Quer dizer, um escoamento de um cano de 10 centímetros de um ponto para outro. Não vai ter perda por atrito ali. Enfim, o escoamento vai ser considerado ideal. 10 centímetros de escoamento. Então, é uma distância pequena demais para haver perda de energia. As distâncias onde já acontecem perda de energia é na base do metro. Um metro, dois metros. Um centímetro não tem perda de energia, por exemplo. Ela me perguntou quais são as condições, situações em que a gente poderia considerar o escoamento como ideal. Então, estou aqui pensando em alguns, dadas as variáveis do problema. Escoamento em curta distância, com temperatura controlada, pressão controlada, no encanamento, isso tudo aí vai levar a situações próximas da ideal. Situações próximas da ideal. Quando é que o próximo da ideal e em que sentido? é o seguinte, cada grandeza que está aqui, quais são as grandes que estão envolvidas na equação de Bernoulli? Altura do encanamento, velocidade do escoamento da água na sessão, pressão da água na sessão, tanto na sessão quanto na sessão 2. Eu tenho seis variáveis aqui. Se você medir essas variáveis, está dentro de uma precisão. A gente disse que a equação de Bernoulli é válida se ela é válida dentro da precisão do instrumento que você está trabalhando lá. Você consegue medir, se você não consegue medir a altura com uma precisão boa, então você não vai ser capaz de medir perda. Se o escoamento seu está acontecendo em uma distância em que a perda de altura, a carga de pressão, a perda da carga de pressão da ordem de centímetros, você tem que ter um aparelho de medida que é capaz de medir velocidade, pressão e altura que te dá perdas de carga da ordem de centímetros, senão você não vai perceber. Não percebendo, você tem que tratar aquele escoamento como um escoamento de Bernoulli, o escoamento onde é satisfeita a equação de Bernoulli. Depende da precisão dos seus instrumentos, isso é uma boa resposta, por exemplo. Quando é que uma questão da vida real aproxima de um caso ideal, vai depender de como você está medindo, com que acurácia são os dados que você tem, qual é o desvio padrão dos seus dados. Bem, aí eu estou falando da vida real, estou falando da coisa como ela é, tá bom? As medidas, as fórmulas para a perda, elas são todas fórmulas estatísticas, porque a gente não tem teoria física para trabalhar com perdas, tá bom? A gente sempre trabalha, as equações de perdas, elas são todas estatísticas, porque a gente não tem uma, por exemplo, essa equação de Bernoulli é uma equação física bonitinha, está igualando a energia em 1 com a energia em 2. quando eu estou trabalhando com perda, eu estou trabalhando com variáveis estocásticas, olha lá, perda de energia química, putz, uma molécula de ferro, um átomo de ferro vai capturar um átomo de oxigênio, essa captura aí, ela não é regida por uma lei, não dá para eu falar assim, dentro de meia hora, tantos ferros vão capturar tantos hidrooxigênios, tem uma aleatoriedade aí, e todos os processos de perda tem uma aleatoriedade envolvida, tá bom? Tem uma aleatoriedade, então, a gente, bom, na verdade eu já falei, mas eu estou aprofundando muito aqui, mas é porque a pergunta dela foi profunda, então eu vou aprofundar sempre, e eu gosto, então é isso, então eu vou trabalhar com a equação de Bernoulli quando meus, basicamente, quando meus instrumentos de medida me permitam, quando a precisão não seja tão boa, de tal forma que eu não consiga ver as perdas, aí, bom, eu estou no regime de Bernoulli, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a equação de Bernoulli, está acabando esse link já, daqui a pouco a gente vai ter que passar para a quarta, quarta aula. A equação de Bernoulli, gente, ela relaciona seis variáveis, vocês perceberam? Z1, V1, P1, Z2, V2, P2. O que que é isso? Só para lembrar, é a velocidade, altura e pressão na seção 1, velocidade, altura e pressão na seção 2. Gente, é simples assim, essas seis variáveis aqui, elas estão relacionadas através dessa equação. Z1 e Z2 são as alturas nas seções 1 e 2, V1 e V2 são as velocidades do fluido na seção 2, P1 e P2 são as pressões do fluido na seção 2. Eu já expliquei fisicamente, sei demais, na verdade, até repeti demais, já estou enjoado, ouvindo de vocês, eu tenho certeza, eu já estou enjoado da minha voz, vocês não falam comigo? Mas eu estou dando matéria, eu estou falando muito conteúdo para vocês, bem legal isso aqui. Como é que vocês usam isso aqui em um exercício? Aí vem a questão, aquela questãozinha de sempre. Como é que vocês usam isso aqui no exercício? Gente, vocês têm seis variáveis, eu vou falar para vocês como é que é tipo 90% dos exercícios de equação de Bernoulli, que você usa isso aí. 90% dos casos. Não são seis variáveis, gente? O exercício vai te dar quatro variáveis. Quatro informações. Tipo aqui, ele vai te dar V2, Z2 e P2 e não vai te informar V1 e nem Z1, vai te informar só a pressão aqui. Então ele te deu P1, P2, V2 e Z2. Te deu quatro variáveis. Com essas quatro variáveis, você vai jogar aqui, uai, professor, mas essa equação usa seis. É verdade, meu querido, usa seis. Só que você sempre vai usar, até coloquei ela no cantinho aqui, o nosso apêndice, a equação da continuidade sempre vai ser usada nos exercícios de equação de Bernoulli. Essa equaçãozinha aqui, a equação de continuidade vai ser sempre usada, tá certo? E aí relaciona velocidade 1 com velocidade 2. Então você sempre vai formar um sisteminha. Da equação de Bernoulli vai sair um sistema relacionando duas coisas, da equação de continuidade vai sair um outro sistema relacionando as outras duas coisas. Então...